Oi, tudo bem? Receita de hoje uma sobremesa deliciosa, todo mundo vai adorar, ótima ideia para você fazer no Natal ou se não em uma outra ocasião, no almoço, em família, essa sobremesa fica muito gostosa. Se você gosta de receita com gelatina, já fiz uma, lembra aquela gelatina mosaico, cheia de gelatina diferente, vários sabores? Fiz uma numa versão mais saudável, vou deixar aqui na descrição e do ladinho para vocês. É uma ótima ideia também para vocês fazerem nesse Natal. Essa receita é fácil, mas no final do vídeo eu deixo algumas dicas para vocês. Dá uma olhadinha. Tchau. 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 Mas coloca um pouquinho mais de gelatina também pra dar aquela endurecida Aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu joinha Até o próximo vídeo, mais receitas pra vocês Um beijo!